Música Vereadora Zona Oeste é a sua área de atuação e o bairro de Jacarepaguá tem mais de 420 anos. Quais são os grandes problemas dessa região e como o senhor tem trabalhado para transformá-la em um lugar melhor para os moradores? Eu nasci e migrei em Jacarepaguá, conheço aquela área desde a época dos grandes sítios, né? Então, é evidente que com a evolução, com o crescimento, é normal que venham os problemas, acompanhe. Muitas das vezes as concessionárias, prestadoras de serviço não conseguem acompanhar, né? Levando água, luz, esgoto a toda essa região. Mas como parlamentar, eu no início, eu estou vereador a três mandados. Entrei na vereança, primeiro, pelo compromisso político que o meu irmão, o deputado Brasão, já tinha naquela região de Jacarepaguá. E ele ajudou a me eleger e elegi-lhe, porque não bastava somente conhecer os problemas. Precisava realmente arcar ali com parte de tentar solucionar aqueles problemas de Jacarepaguá. Então, trabalhei muito junto com o meu irmão, porque ele, como Estado, conseguia resolver muitas das matérias inerentes ao Estado e eu trabalhando em relação ao município. E juntos conseguimos resolver grandes parcelas daqueles problemas ali durante esse crescimento e que não para realmente de crescer Jacarepaguá. Hoje, por exemplo, nós temos, cortando Jacarepaguá, duas vias principais. A Transcarioca, que já está em andamento, as pessoas já estão utilizando desse meio, que faz parte da nossa vida, já faz parte da mobilidade urbana. E a Transolímpica, que é uma obra muito importante para Jacarepaguá. O senhor participa da comissão que controla o fluxo de veículos para a Zona Oeste. É preciso mais investimentos em transporte público? Muito, muito. Eu acredito sim que temos que ter muito investimento nessa área. A cidade cresceu. O morador da Zona Oeste, de Santa Cruz, Campo Grande, de uma parte da Zona Oeste, trabalhando no centro da cidade. Quer dizer, você tem um grande fluxo deslocando de uma ponta da cidade a uma outra. Se você reparar na linha amarela, você vê tanto o engarrafamento na parte de quem sai da Zona Oeste em sentido ao centro, e você vê o inverso também. Você vê que a cidade, na verdade, ela cresceu desordenada. Eu fiz parte da equipe do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade, inclusive, de juntar ali vereadores capacitados naquele momento. Fiz parte ali da eleição do grupo e participei diretamente. Então, no plano diretor, nós demos direção para isso. Nós demos direção para onde a cidade, ela futuramente precisa crescer, que é a Zona Oeste, determinados pontos, criando situações de incentivo para aquela região. E aonde nós identificamos que a cidade não precisa crescer mais, criamos um mecanismo para que ali possa, o poder público pudesse controlar, evitando ali aquele crescimento, na verdade. Pois é, vereador, o senhor também faz parte da comissão especial que acompanha e fiscaliza a construção da Transbrasil. Essa via também será um grande legado olímpico para a cidade? Essa via, com certeza, ela vai fazer grande diferença. Porque a importância é a ligação. A Transoeste ligando a Transolímpica, ligando-se a Transcarioca e, ao término da Transolímpica, ligando a Transcarioca. Então, essa interligação de todas essas vias é de grande importância. Porque o morador da Zona Oeste consegue chegar ao centro da cidade, através justamente dessas interligações, muito mais rápido. Através do metrô que a Transoeste vai passar a ligar direto, o metrô da Marra também vai se ligar. E a Transcarioca também, acredito que vá ter ônibus de acesso direto também ao metrô da Marra da Tijuca. E isso é o que vai fazer o diferencial para dar qualidade de vida aos moradores da cidade do Rio de Janeiro. O senhor é presidente da Comissão de Assuntos Urbanos. Como o senhor avalia o trabalho da comissão? Eu fiz diversas audiências públicas aqui, onde eu trouxe a Secretária de Assuntos Urbanos, Secretário de Obra, Secretário de Transporte, Secretário de Meio Ambiente. E o tema é sempre tratado em conjunto para as correções. Então, é uma das comissões mais importantes realmente dessa casa. E que tudo está voltado, como falei aqui inicial, sobre assuntos urbanos, onde você consegue ter uma visão, muitas das vezes, através do plano diretor, através dos peus, para onde a cidade realmente deve crescer e de que forma para ter realmente qualidade ali àqueles bairros e qualidade àquelas famílias. Vereador, a criação do Código de Licenciamento de Obras, na opinião do senhor, será um grande legado para a sociedade? Sim. O nosso Código de Obra, ele hoje, ele é muito arcaico, ele é muito antigo. Ele tem um artigo amarrando o outro. E nós temos visto que a cidade, a cidade é viva, ela cresce a cada dia. Nós temos que criar condições de legalidade na cidade. Aonde proíbe-se tudo, na verdade, se libera tudo. Então, o Código de Obra proíbe demais e a cidade, nem por isso, ela deixa de crescer. Nós vamos dar sentido ao Código de Obra, pelo menos essa é a pretensão da comissão. Fazer com que a gente possa legalizar, dar condições às pessoas de legalizar os seus condomínios, nas suas casas, porque a Prefeitura passa a arrecadar os impostos devidos, aonde muitos passam a pagar pouco, para que poucos não paguem muito, como é hoje, na verdade. Vereador, o senhor também tem um outro projeto que define a altura mínima de 5,5 metros para construção e instalação de passarelas. Como o senhor chegou nessa altura? Cada dia temos visto que os veículos são maiores, são mais altos, e muitas das vezes o produto que ele transporta também. Então, se nós pudermos trabalhar na prevenção, é o melhor caminho. Então, voltado para a prevenção, achei melhor que a gente pudesse. Ninguém tem a garantia do dia ou da hora que esse tipo de acidente pode acontecer dentro de uma cidade, principalmente uma cidade como a do Rio de Janeiro. E como anda o estudo para a implantação do Plano de Estruturação Urbana das Vargens, vereador? Eu não recebi, como presidente aqui da Comissão de Assuntos Urbano, da Secretaria de Urbanismo, o projeto, o P.E.U. de Estruturação das Vargens. Não é isso? Nós sabemos que o P.E.U. ele virá com muita restrição, realmente. O que não estiver em de acordo com o estudo dessa casa, que nós opinamos muitas das vezes, não tecnicamente. Nós temos uma visão mista, técnica-política, que é onde você usa justamente a opinião do técnico, mas uma visão do que é a vida realmente daqueles que moram naquele ponto da cidade e que convivem ali. Nem sempre essa opinião técnica, eu diria que o plano é estudado, chega aqui com a visão técnica. Nem sempre essa visão técnica é a realidade que, na verdade, se adequaria àquele local do P.E.U. Vereador, para finalizar, como andam os trabalhos da CPI da Light, onde o senhor é relator? A parte da relatoria, nós iremos opinar, no final, você acaba fazendo mais ou menos o parecer, opinando ali mais ou menos o parecer do que seria o melhor realmente em relação à matéria. O que for melhor para a cidade é o que vai ser melhor realmente aí para a CPI. Muito obrigada, vereador. Legenda Adriana Zanotto